Olá galera voadora que acompanha os meus pássaros, o vídeo de hoje é sobre este belo Manon com esta mutação especial, não é queridinho, trouxe para voar, não vai dar uns voos? Hoje é o primeiro dia deste Manon aqui, pode ver que ainda tem aquela beirada do bico, ainda de filhotinho e ele está aprendendo um pouco da liberdade que ele terá a partir destes pequenos voos. Não está muito acostumado com o sol, por isso o bico dele está aberto para se refrescar. Olha que lindo! A ideia do vídeo de hoje era mostrar a interação do Manon com o Mandarim, o Diamante Mandarim, mas o Manon está com medo do Mandarim e está evitando voar na minha mão. Então, vamos para o Manon, porque a ideia hoje é para o Manon, voltar com a mostrar um Manon sim. 표 Tchau. Tchau. Vai dar um voo aí, vai. Aí, garoto. E é mais um voozinho para a gente ir embora, vai. E é mais um voozinho. E é mais um voozinho. Não é? Valeu, galera. Obrigado por assistir os meus vídeos. E até o próximo. E é mais um voozinho. 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 E é mais um voozinho.